Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Vlog Auto Super, quase uma lasanharia, programa que vai ao ar todos os dias, às 18 horas aqui no canal, neste específico vídeo, aos domingos, às 18 horas, então se você não quer perder nada sobre o 335 e as outras lasanhas, tá vindo um bagulho muito louco, que vai ser novo até pra mim, que eu morro de medo, então já fico com spoiler, enfim, se você não quer perder nada disso, corre aqui embaixo, se inscreve no canal e já deixa o seu like, queria muito que o editor fosse muito pique na hora que eu usasse algo lá e brotasse um like, aí eu quero fazer assim ó, hoje é dia de maldade, meus amigos, vamos subir o mapa nessa maravilha, mais um mapa, né, porque provavelmente esse carro já tem mapa pela potência que nós vimos no Dino, num outro vídeo, depois eu mando vocês pra aquele vídeo pra vocês verem, mas hoje nós vamos subir o carro, vamos medir ele com escape, porque quando a gente fez aquele vídeo o carro não tinha escape, não tinha downpipe nem nada, mas provavelmente já tinha remap ou stage 1, talvez, não sei, vamos subir o carro, vamos medir, vamos ver quanto vem, em paralelo eu vou mostrar uma coisa super nova pra vocês, que pra mim também, eu acho que pra vocês é, porque pra mim é, que é o que? Hoje nós vamos subir um mapa MHD na BMW, nós vamos fugir totalmente a regra, eu não vou subir um mapa nosso, eu vou subir um MHD, é um mapa gringo, mas eu vou explicar o porquê e vocês vão acompanhar como funciona, porque é uma agulha muito louca, porque é pelo celular, no caso vai ser pelo tablet, chega de enrolação agora. Pode vir, encostou no rolo, um passe de mágicas, amarrado, primão lá dentro, antes de tudo, a gente tem uma passagem desse carro, que nós vamos comparar daqui a pouco, original, do jeito que veio, com o escape furado, enfim, vamos ver agora quanto vem com o escape, feito pela FBO, ainda com o mesmo mapa, se tinha, não sei, como eu disse, não sei se tem mapa, provavelmente tem, vamos ver o que vem agora, com o escape, a gente compara o antes e depois, só do escape, vamos setar, primão? Primeiro vamos dar hora para o primão, e aí primão, galera, não te viu ainda no vídeo, beleza, beleza galera, tudo pronto, vamos lá, quarta marcha, três pautas, show, bora, vamos setar, e aí Tchau, tchau. Bora. Tchau. 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 Alto pra caceta. Bem, veio uma pequena diferença lá no gráfico. Vamos lá ver. Eu pensei que ia ganhar muito mais. Então, o que é o que é o gráfico? 2,84. Eu acho que a gente chegou a ter 2,93, não é? 2,93. Eu peguei um outro gráfico que veio menos. Tipo, o carro tá quente, daria pra esperar um pouco mais. No dia que a gente tava passando o carro, que veio 2,9 em blau, tava muito frio. Muito não. Tá bem mais fresco. Enfim, é só uma comparativa. Eu peguei uma passada ruim da última vez e comparei com essa passagem ruim. Tem um ganho pequeno, vamos mostrar lá. Viu como assim? Não, tô de pódio agora. Eu só tava de comum, né? É essa. Talvez até por isso que a curva ficou mais lisinha. Agora a curva tá bem mais bonita. Vamos lá ver. Bora. Ó, uma coisa importante antes. Olha pra mim. A gente já puxou esse carro original. Vai lá conferir o vídeo. Vocês vão ver quanto veio. Vocês vão ver também a diferença de ronda. Tá muito mais bonita. Vem, vamos lá. A amarelinha, a amarelinha é de agora, a azulzinha é anterior. Então, a gente teve uma diferença lá em cima, bem grande. 30 de roda lá em cima. E lá em cima também, é onde o gato mia, 3 kg de torque a mais. É óbvio. Como vocês podem ver, a gente ganhou na curva como um todo. E a curva ficou bem mais bonita, aparentemente. Tá vendo? Mais lisinha. Mais lisinha. Isso pode ser uma função no combustível. Aqui antes a gente tá de gasolina comum, agora a gente tá de gasolina premium. Então, onde que a gente vê a grande diferença? Ó aí em cima. Aqui a gente tem, ó, 28 de roda a mais. Até o corte. Lá em cima, após os 5 pau e meio, a gente tem quase 30 de roda empurrando a mais. 25 a 28 de roda e 3 a 4 kg de torque empurrando a mais. É onde ganha a corrida. É onde respira. É onde respira o seisão. É, bem. Agora vamos partir pra um lado novo, pra mim também. Que é o mapa. Bora fazer no carro. Eu já coloquei fundinho de tela da MHD, vou explicar basicamente. MHD é um aplicativo feito, é um flash tuning. Então, hoje em dia, antigamente você tinha que comprar um OBD. Enfim, ainda existe essa opção, você comprar um OBDzinho Bluetooth pra você usar o aparelho. E você compra uma licença, tem várias opções de licença, você pode comprar só o stage 1, só o stage 2, só a licença de, como chama? Pra ver o que tá rolando. De log? De log. De log, que aparece e fica um monte de informação na tela do aparelho. Então, tem várias opções. Eu comprei a Full. A Full é o quê? Vem todos os stages já pré-setados. Então, eu posso subir o stage 1, o stage 2, o stage 2 Plus, o stage 2 na mistura, que ele já vem pré-setado. Eu escolho a mistura, que eu vou rodar. Eu escolho a octanagem do combustível que eu vou rodar e eu posso alterar isso a qualquer momento que eu quiser, pra este chassi. Então, eu posso subir isso aqui em qualquer BMW agora? Não. Eu vou atrelar este aplicativo da MHD ao vim do carro, ao chassi do carro. Então, a licença vai estar atrelada a este carro, tá? Pra eu atrelar a licença, eu tenho que o primeiro plugar. Ah, eu estou... é um mundo novo, eu não fiz nada ainda, nada mesmo. Então, vocês vão meio que acompanhar comigo. Eu não vou mostrar 100% porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas, enfim, tá goleiro. Isso não é jogar contra? É, mas não é. Por que eu estou partindo pra isso? Isso aqui é o que existe de melhor pra BMW, tá? Quando eu falo o que existe de melhor, é o que existe de mais comum pra BMW. Essa plataforma e outras da BMW são vendidas no mundo inteiro. Isso aqui é americano, esse é o MHD. E lá fora a galera usa muito, por quê? Porque é prático, irmão. Você paga 300 dólares, 300 e poucos dólares, a licença, baixa o aplicativo, o pluga via o ABD2, no caso, porque essa aqui é uma i90. Se fosse uma série F, já daria pra fazer 100% no Bluetooth ou via o iPhone. O iPhone não faz na Z90, aí tem que ser via Android pra fazer a cabo. Daria pra fazer o iPhone via Bluetooth, só que aí eu teria... A galera fala que às vezes dá pau na hora que tá upando o mapa, demora mais, e aí pode dar BO. Então eu preferi pelo prático e mais arcaico, que funciona melhor. Bem, essa é a carinha. Qual que é o grande negócio que eu não terminei de falar? Eu vou subir o Basiqueta aqui, eu vou subir o arroz com feijão do MHD, no Stage 2. E quando eu quiser subir um custom, o meu tuner, eu posso passar um log do meu carro, que o próprio MHD faz. Mando pra ele, ele configura um mapa custom na plataforma da MHD, caso ele tenha, no caso eu sei que ele tem. E ele me manda esse mapa e eu upo o mapa que ele vai me mandar aqui no meu carro. Quando eu subir o Stage 3, a mesmíssima coisa. Eu vou subir o mapa Stage 3 deste carro custom, feito por o meu tuner, tuner da Oficina do Super, aqui. Beijo pesotão, tamo junto. Troquei muita ideia com ele aqui, ele até me falou, é top agora. Então vamos lá. Outra coisa muito legal que aqui tem, eu configuro o que eu quiser. Quero pops, eu vou apertar um ok, eu vou mostrar isso pra vocês. Quero burbles, que é só aquele burbles, quando você faz uma reduzida, eu coloco até a duração do burbles. Eu quero boost, como chama? Break boost, é pelo controle aqui do volante, você segura andando na rua, carrega a pressão rodando, tira o pé, bora. Tem muitas outras funções, eu vou mostrar isso aqui pra vocês agora, parte boa. Salvo pelo gombo, na verdade salvo pelo cato. O cato tá aqui, ele tá com vergonha de aparecer no vídeo, pode aparecer agora. O cato faz parte do grupo do L54 Gang, que eu tô num grupo do WhatsApp da galera dos BMZero. A galera ajuda pra caramba. E eu descobri por um acaso que eu comprei todos os cabos errados pra fazer o mapa aqui, não ia funcionar nunca. Aí eu mandei lá no grupo, a galera falou, mano, não vai funcionar. E o cato falou, mano, eu tô aqui em São Caetano, aqui do lado, quer que eu vou aí e te empresto o MHD, o Bluetooth? E aí, mano, você vai me salvar. Ó, ele trouxe o aparelhinho Bluetooth, tá ali ligado já no OBD. E, irmãos, estamos on, estamos dentro. Acabou, game on aqui, ó. Bem, beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, vamos do começo, vamos do começo. Beleza. Dá pra ver bem? Mais ou menos. Enfim, aqui é a home do negócio, do app. Qual que é a ideia? Eu vou subir o Stage 2 padoca da MHD. Aí a gente vem aqui, ó, no Flash HD Map. Tem as opções aqui, provavelmente, que eu não faço a menor ideia do que é, nós vamos descobrir junto o que vai acontecer. Eu vou na primeira aqui mesmo. Foda-se. Ainda não responderam, acho que no grupo, eu perguntei aqui no grupo. Ah, tá aí o celular. Enfim, depois nós ver. Aí aqui nós vamos escolher o Stage. Stage 0, que é o original. 1, 2, 2 Plus. E qual combustível a gente vai usar. Ó, tá dando pra ver mais ou menos bem? Agora sim. Vamos subir o 2, convencional. Nós estamos de... Podium. Podium. Aqui é o quê? É 102 ronds? Hum, eu sei só octanas. 97 octanas. Então octanas, irmão. Tá aqui, ó. 95 octanas. É isso? Ô, E30 dá pra fazer? Dá pra fazer até E30, E50. Até E85. Você escolhe o que você quer. Aqui eu tô escolhendo qual que é a transmissão do carro. Ela é uma automática, rear wheel drive, or x-drive, que seria a traçada 4x4. É essa aqui. O que mais? Agora aí, Cato, o que eu faço? Você vai entrar aqui. Aí a gente clicou ali. Aí a gente vai aqui, ó. Aí tem as opções. Antes de subir, a gente já escolhe? Escolhe aqui. Olha aí, ó. Aí aqui, então, a gente customiza o mapa. Entre aspas. Isso. Aí o... Esse linear floral mapping, o que você acha? Que provavelmente é a abertura da... Marca. Marca? Linear. Pra ele não abrir de uma vez? É. A gente quer que abrir de uma vez. A gente quer loucura, não é? Esse daqui eu não sei o que é isso. Tá, vamos deixar desmarcado. Esse não tem. Aqui é o... Aftermarket downpipe. Isso, tá certo. Lambda e oscillation fix. Ele melhora a mistura ar-combustível com a experiência de alguns downpipes aftermarket. Vamos embora. Remover o top speed limiter. Acho dele aqui, nós vamos desmarcar. Ó, desmarcamos porque a gente só anda na velocidade da vida. Burbles. Teremos. Nossa, olha isso. Aí você marca aí o tempo que você quer, que veloz, a partir de quantos RPM você quer. Nossa senhora. Aí aqui é a opção, ó. Ou em ter mais agressivo. Vou deixar no hardware. Eita, pô. Agressiveness. O mínimo RPM. Vamos botar... Vamos botar nada agora, só pra ver qual é que é, né? Sei lá, 2 mil. Máximo RPM. Até o corte. Não, o corte não, né? Sei lá. Sim. 5 mil. Mínimo velocidade. Ah, legal isso aqui, hein? Tá, deixa quieto. Máximo speed. Code start noise reduction. Queremos. Startup roar. Queremos. Ó, code start noise reduction é aquele barulhão que vocês veem no meu Instagram. Logo quando liga, que fica fazendo o code. Não precisa. O code start, uma das funções... A principal função é esquentar o catalisador pro carro tá pronto pra rodar. E é óbvio. Tem outras funções, né? Aumenta a pressão de linha, de pressão de óleo, enfim. Então nós vamos desligar isso aí e... Exhaustive flap always open. Não tem mais, irmão, mas deixa aí. Power traction. Limit power by gear. Nossa, que louco. Não vou abrir tá, não. Não, esse não. Transmissão. Desativar o kickdown. Ah, legal, mas eu não desativaria agora. Map sensor original. Ignition coils. Já não é, não. E aí? Não é B58, mas já é as... Ah, então deixa o óleo. Deixa o óleo, tá bom. E aqui, coolant target. Ah, dá pra baixar, né? A temperatura do coolant, né? O que você me recomenda? Sport? Track? O que você acha? Sport. Sport? Vou deixar no Sport. Aí eu volto, depois de toda essa configuração, full right? É, aí vai demorar. O primeiro vai demorar. É isso? Tá subindo o mapa? Já tá subindo. Vai uns 40 minutos aí o primeiro. Tudo isso? Aí no segundo, menos de um minuto. Na segunda... Tá desbloqueado, seu número. Aham. Bem, então agora nós vamos esperar alguns minutos. Assim que o negócio estiver rodando, a gente volta, tá bom? Prometo pra vocês. Cato Brabo veio ajudar a gente aqui, ó. Obrigado pela força, viu? Olha lá, olha só. Acabando aqui, ó. 10 segundos pra gente concluir o up aqui. E de mapa aí, vamos ligar o carro. 5 segundos e... 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 Restate. Limpando o código. Turn off ignition. Espera, tá novo. É, desligar, ele falou pra... 30 segundos. 30 segundinhos. Bem, Chico, já segura aí. Vocês vão ficar comigo esperando esses 30 segundos. Vocês estão achando o quê? Que é fácil? Acharam certo. É fácil. Com as ferramentas certas, né? Com esse... Eu vou depois mostrar o Bluetooth pra vocês aqui, que existem alguns adaptadores da própria MHD. Esse aqui é o Universal, serve em qualquer série. Isso que é legal. Aí existe o próprio da E90, que o amigo do Cato tem e tá até vendendo. Só que seria legal já ter o Universal, né? Tipo, é você que quer trazer seu carro pra gente subir um mapa custom via MHD? Nós vamos ter aqui disponível, tá? Tá da hora isso. É, vamos ver. E Beamer Code. É, o Beamer Code que eu tenho aqui já funcionou. A gente faz Beamer Code agora aqui. É bem tranquilo, bem legal, na real. Eu comprei a licença. Vamos lá? Dá na ignição. Então, pode já... Não, não, não ligar, só ligar o... Vamos ligar, então, o Contatex aqui. Mais um. Esse tá conectado. Tamo on. Aqui. Wi-Fi. O MHD. Tá, tá, tá conectado. É, alguns ele vai continuar puxando. Aí, vocês veem, não. Nem um erro. Tô, não. Pode ligar aí, ó. Vamos ligar a jaca? Ó, o Datalog. Não. Ó. Impressione. É, o que nós faz aqui? Dá pra escolher o que quer? Dá, gente. Dá. O que você quer aí, ó? Temperatura de óleo? Vamos, porra. Eu acho que a minha temperatura de óleo não vai funcionar. É, o sensor tá zoado. O meu sensor tá zoado. Eu comprei. Tá aqui no porta-luva. Preciso trocar. Ó, vamos tirar o... Vamos ver o... Tem mistura? Lambda? Tem, tem Lambda. Lambda Bank. Boost e Lambda. Nossa. Ah, puta, tá em FR. Ó, IAT. Legal. Vamos ver IAT, então. Tá em Fahrenheit. Não dá pra escolher. Não dá pra mudar. Configure. Ah, legal, ó. Legal, ó. Dá pra botar em PSI e... Quilômetros e... Nossa, top. Gauges layout, dá pra escolher. Mais... Tá, mais gauges. Isso, ela só tá dois, né? Tipo aqui. Então dá pra... Log units, dá pra botar PSI, que é caindo por hora em Celsius. Ah, tem um monte de coisa. Shift light. Que louco. Pra acender... Pra acender, ó. É, vou deixar aí em 6800 mesmo. Peak and hold. Caramba, que louco isso. Nossa, que louco. Bem, volta. Não vai aparecer. Ah, você tá doido. Tá, tá tudo boost PSI. Aí a gente tem que configurar o que eu quero. Cada um vai mudando. Aí o acelerador aqui, ó. Do pedal. Pedal do acelerador. Aí aqui, por exemplo, sei lá, a gente coloca um coolant, que é a temperatura do arrefecimento. Boost target, coloca o... Cadê o boost target? Aí qual deles? Tem boost e tem boost target. Tá. Tá com boost e boost target. É, boost, boost target. Aí aqui, vamos lá, sei lá. E a T. Aqui. A marcha, dá pra colocar, né? Em qual marcha tá? Provavelmente é gear. Não sei se é isso que ele vai mostrar, né? RPM. Oh, que legal. RPM e velocidade. RPM e velocidade. Speed. Pronto. Pode dar na chave. Viu o roar? Vou. Rão. Por enquanto, só alegria. Vamos rodar? Vamos. Então, Chico, agora eu vou precisar de você. Eu vou precisar de Primão ou de você lá. Ô, Primão! Viu o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quanto vem de pressão? 16 PSI na última vez Pico de 16 PSI Tá tipo 1 e 2 quase Bora lá, vai Vamos rodar um pouco, a gente já volta pra puxar Abra a boca, 72 kg de torque 345 kg 345 kg de torque Ele dá o tiro com as pipoca e sai só o fogo depois Azulzão Dá mais uma? Vou esperar baixar um pouquinho a temperatura de dimissão Só pra galera não me ouvir bem porque eu sei que o barulho lá fora é ensurrencedor Eu vou esperar baixar um pouquinho a temperatura de dimissão que está em 50 graus Porque a gente está com o mapa, bateu 19 PSI Uau, isso é bastante 1 e 5 e 6 Você tem que fazer conta A gente faz a conta Mas eu vou baixar um pouquinho a temperatura de dimissão pra pisar Porque ela aumenta muito E isso Perdemos potência E aqui o show é o Dino Então é número No final o que importa é o quanto eu ando na rua Mas o show é o número agora E fora isso Segurança Não queremos quebrar o carro Então Bora rodar um pouquinho Já está em 48 Vou rodar mais um pouquinho Daqui a pouco Pede Bora pra Possivelmente a última puxada Ou talvez eu vou dar umas duas agora Mas se liga quanto veio Na primeira puxada O MHD Stage 2 Plus Que é o que recomendo o intercooler frontal Que eu não tenho Olha isso Chuplá 344 com 71 kg de torque Absurdo Eu já coloquei os gráficos Comparando O que veio no carro Com o Stage 2 Sem seu plus Que veio 323 E agora com esse É animal a diferença Especialmente do primeiro pro último Agora nós vamos puxar Mais umas duas vezes Porque eu sei que tem um tempo de adaptação Desceu Eu rodei um pouco o carro Esperei esfriar Vamos puxar de novo Bora Bora A diferença aí Vem sem muitas delongas Pra gente aproveitar A temperatura baixa da admissão Já está tudo rodando aqui Já está tudo desligado Chico Bora Bora apertar a botão Tá de quarta Tá de quarta Tá de quarta Tchau Tá de quarta Porque isso não está Queda Deixa abaixar Filma da frente agora com a galera Galera É muito forte, não sei, melhorou alguma coisa? Melhorou Esquentou O IAT chegou a bater uns 75, chegou a bater 80 Veio em 330 de roda Está quente aqui Aqui não tem temperatura externa, mas vou te falar Deve estar uns 30 graus hoje Está bem quente Então é o seguinte Vamos comparar os gráficos agora Com a melhor puxada Eu acho que a gente finaliza sendo esse 344 Eu pensei que a gente ia lamber os 350 Mas eu acho que não vai Se eu der outra puxada vai vir quente ainda Eu não acho que a gente vai ganhar desempenho agora Teria que pedir um dia mais frio Mas vamos ser sinceros, está muito bom É o número que eu imaginava 340, 350 de roda Até falei para o Chico Não tem DV Não tem intercooler Upgrade, né? Não tem o intake É original, só tem o filtro inbox A senente não tem nada além de vela, filtro, bobina Dá um pipe escape E o mapa pica agora Não tem nada Que pode um, né? Então... Eu gostei muito Bem, vamos lá Está meio complexo aqui de vocês enxergarem, mas eu vou tentar Linha azul como o carro chegou para mim Linha amarela Stage 2 Linha vermelha Stage 2 Plus Olha a diferença, meus amigos Para vocês terem uma ideia De quando chegou o carro Para agora Em um ponto do gráfico A gente tem 80 de roda a mais Neste mesmo ponto A gente tem 15 kg de torque a mais, tá? Aqui... Olha isso, que loucura Aqui embaixo Um pouco antes dos 3.000 RPM A gente ganhou 20 kg de torque quase 18 kg de torque E aqui embaixo, novamente Peraí, deixa eu abrir o gráfico, né? Para ficar mais visual Aqui embaixo, ó A gente já ganhou, ó Antes dos 3.000 RPM A gente já ganhou 70 kg de torque Ô, caralho 70 kg 70 cavalos nas rodas Desculpa Olha isso Na faixa inteira Do azul Para vermelha Que é do jeito que o carro chegou E do jeito que a gente está indo embora agora São 70 de roda praticamente na faixa inteira Olha isso Aqui em cima tem uma leve diferença Um pouco menor É 50 57 E lá em cima Onde o gato mia A gente acaba com 30 de roda 28 de roda a mais E 3 kg de torque é menos A mais, desculpa Somente Tá, ó Como vocês podem ver, né? Então a gente ganha no gráfico todo O tempo inteiro Olha isso Que animal Sério Sem palavras 80 cavalos nas rodas 80 cavalos nas rodas Simplesmente Animal 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 Curtiram? Deixa eu ver se está gravando aí Curtiram? Bem De novo Lembre-se Me deem dicas Mostra o que vocês querem Vê se vocês gostaram Se vocês acharam top Se não acharam Manda aqui nos comentários Não acabou o projeto Ainda vai vir stage 3 Só que tem muito upgrade para ser feito Custa caro E tem coisa que não existe parceria Então Muita gente acha que o YouTube É, ganha 3 de graça Vai nessa, amigão Mas tá caro fazer conteúdo, tá? Bem caro Não dá para reclamar Porque a gente se diverte também, né? Não dá para zoar Mas enfim Manda aí nos comentários Obrigado Tamo junto Espero que vocês tenham curtido Se vocês querem ver um outro vídeo A gente iniciando as primeiras manutenções O quanto custou A revisão mais básica possível Nessa BM Fica aqui em cima Vídeos e spoilers para mim Aqui embaixo Corre aqui na bolinha Se inscreve no canal O Vex Malto Superstore É quase uma zanharia Valeu Tamo junto Obrigado